E aí tropinha, sou o Ronald, se inscreve aí no canal, hein? Curta meu vídeo aí, é nóis, papo! Eu ia pra escola e tal, os meninos me apresentaram no jogo e tal, apresentaram no celular. Aí eu falei, mano, que bosta de jogo, velho, eu não vou jogar isso nunca. Eu fiquei com esse pensamento, sabe, no começo. Falei, nossa, que jogo ruim. Aí, mano, com o tempo eu fui pegando assim no celular dos meninos mesmo, eu começava a jogar. Aí eu pegava o da minha mãe também, só que era o iPhone, aí descarregava muito rápido. Aí, beleza, comecei a jogar. Aí depois, passou um tempo, eu comecei a upar conta. Antigamente tinha essa febre de upar conta. Aí eu conheci um cara que ele era muito rico. Aí ele foi e gostou de mim e me deu o computador, só que o computador não era tão bom na época. Quando ele me deu o computador, eu fui e comecei a jogar no computador ruim mesmo, com o equipamento tudo ruim, mano. Tudo ruim, tudo ruim. Depois disso, eu fui começando a ganhar as coisas. Ganhei o computador da Kabum, ganhei o suporte, ganhei... Mano, tudo novinho agora. Agora deu bom, mano. E foi assim que eu comecei a jogar. Foi através daquela guilda que me deu muito moral, que acho que é bem conhecida, todo mundo conhece, que é a Staris. Eu conheci todo mundo lá. Conheci o Fix, esses meninos tudo prózinhos, meninos tudo. A gente formou uma equipe lá dentro, que era de emulador na época, só tinha nós, de emulador mesmo. Tinha poucos emulador. Era nós e mais um time lá. A gente se conheceu lá e quem chamou a gente pra Kabum mesmo foi o Price. O Price que chamou a gente, mas montou o time... Na real, nem começou a Kabum emulador, foi feito agora. Eu entrei como coach na Kabum. Acho que poucas pessoas sabem disso. Prozinho entrou como jogador de mobile e eu entrei como coach. Aí, com o passar do tempo, a gente decidiu montar o time de emulador. E foi assim, mano. A gente se conheceu, eu, o Boi e o Ice. Já jogava muito tempo junto, mas tem 11 meses junto. 11 meses. Então, esse negócio de bater na trave sempre, mano. Eu sei até porquê. Porque, tipo, segunda temporada foi a que eu comecei a jogar da NFA. Comecei a jogar. Aí, mano, esse negócio, a gente pegava muita posição. A gente pegava muito... Até hoje, a gente sempre tá bem posicionado. A gente sempre foca em safe, em rotação. A gente sempre foi um time assim. Porque eu sempre passei a cal. E os meninos sempre concordou que a gente... Bateu a safe, a gente tem que focar em posicionar. E sempre foi assim, desde o início. Só que no início, a gente sempre bateu na trave. Porque nós só pegava a posição. A gente não matava. E hoje em dia, a gente falou... Essa final vai ser diferente. A gente vai pra cima. Pode ver que a gente até fez 75 kills. Que foi coisa surreal, mano. Acho que não teve muito erro, não. O principal que a gente não ficou em primeiro na classificatória... Foi porque a gente testava estilo de jogo. Ou a gente rushava demais. Ou a gente segurava demais. E fomos testando até o final. Pra quando chegar na final, a gente... E deu a melhor forma, sabe? A gente pegar cada ponto. E juntar todos. Pra ver se a gente consegue ser campeão. E deu certo, graças a Deus. Então, mano. Na hora que a gente ganhou... A gente ia dar dois boiá. Só que... E na última partida, nós tínhamos visto que a God tinha morrido. Nós pensamos... Na minha cabeça... Nós pensamos que a God podia chegar ainda. Não sei como. Tipo, a gente ia dar dois boiá. Mas até o final, a gente... Mesmo com esses dois boiá, a gente não tava acreditando ainda, sabe? A gente continuou parando ali e falando... Mano, será que a gente ganhou? Na última partida, né? Ficou torcendo, torcendo. Será mesmo que a gente ganhou? A gente ficou muito tempo ali. E quando, mano... Eu tava em choque ali. Não sabia o que fazer. Que era uma coisa que eu queria ganhar faz tempo. E batendo só segundo... Duas vezes segundo lugar e uma terceiro, mano. Foi coisa que... Tava guardado ali aquele sentimento mesmo. Aí eu fiquei de boa, assim. Mas aí quando a minha mãe chegou no meu lado, assim... Que eu tava lá, teclando, assim... Esperando o resultado. Ela chegou do meu lado, assim... Aí colocou a mão em mim e falou... Filho, você merece, que não sei o que lá. Você batalhou pra caramba. Aí, mano... Não deu, não deu. Comecei a desaber e chorei na hora ali. Não deu, não deu. Então, mano... A importância da minha mãe, isso é louco, mano. Não tem nem o que falar dela. Porque depois que ela começou a entrar nesse rumo, assim... Ela começou a se dedicar mais no Free Fire, assim. Ela começou a me apoiar mais antigamente. Ela não apoiava como todas as mães, né, mano? Antigamente, quando não tá dando certo. Felizmente. Aí depois que ela começou a acompanhar mais, eu comecei a querer ganhar mais, sabe? Tipo, por exemplo, depois que ela começou, a gente ganhou a NFA. E tamo em primeiro na Liga das Estrelas. Posso falar isso daí de boa, né? Liga das Estrelas. E agora na NFA Nova, a gente já se classificou em primeiro de novo. Tipo, depois que ela começou, eu comecei a ir mais pra cima ainda. Comecei a ter mais garra, mais vontade de ganhar. E a gente tá na final hoje do Campo do Coreia também. Porque, mano... Mano, a gente tá no auge do auge. Tipo, não tem mais nada que a gente possa estar melhor, sabe? Depois que minha mãe chegou, isso parece que foi um amuleto da sorte. Principalmente o time do Bac e do Igor. Porque o Bac tem a calma muito boa. Ele flanqueia muito bem, mano. É surreal. Tipo, você tá aqui posicionado com o seu time. Daqui a pouco tem um ali. Turzinho tá ali. Sabe? Tipo, é surreal o jeito que eles flanqueiam muito rápido. E o time do Igor também, que eles dão muito capa, velho. Você não pode passar no aberto de jeito nenhum. Você deu a cara um pouquinho. Você estrelfou sem a capa, mano. Os caras são muito rápidos. E o time da God também. E o Jordan de AW, não tem nem que falar. Aquele moleque ali. Eu acho que é os três times que dá mais trabalho, mano. Terem que falar. Dá o time mais forte ali. Se debobear ou o Lzinho tá de lança. É foda. Eu acho que não tem, mano. Sabe por quê? Porque é squad, então... Cada um tem sua função ali. Um é capitão, o outro é mais suporte. O outro é mais ruchador. Então, eu acho que o principal ali é difícil ter, mano. Mas um cara que eu me inspiro muito é o Bac. Ele passa a cal, ele dá bala pra caramba. Ele chama o time, ele passa a confiança. É o cara que eu me inspiro, assim. Eu acho que ele tá no... Acho que é o melhor. Eu... Eu tô no time, né? Eu, Bac. Prozinha. Prozinha. Dantes. É quatro só. Eu, Bac. Prozinha. E... E Dantes ou Cincy. Os dois é monstro também. Um dos dois. Bom, mano. Falar a verdade. Minha rotina tá meio bagunçada ultimamente, assim. Eu tô dormindo, às vezes, muito tarde. Acordando, às vezes, cedo demais. Dormo pouco, às vezes, durmo demais, sabe? Tipo, é meio bagunçado, eu tenho que dar uma arrumada nela, mas... O que eu pretendo fazer é dormir meia-noite e acordar ali umas sete horas, que eu acho que é o pico. Que dá pra editar vídeo, fazer conteúdo pra rapaziada, fazer live depois, me programar pra campeonato. Acho que é o ideal, mano. Mas eu tenho que me arrumar ainda. O que a rapaziada pede muito, mano, pra mim, é gravar vídeo passando a cal, como ser capitão. Essas coisas que eu acho que... Ninguém faz, é difícil. E, tipo, todo mundo pede, porque... A maioria das rapaziadas que tá chegando agora quer entrar no competitivo. Então, eu tô planejando muito fazer essas paradas. Tipo, gravar vídeo fazendo... Como entrar competitivo, como entrar em guilda forte, passar a cal. Essas coisas, assim, vai ser muito... Vai vir uma porrada de conteúdo aí legal pra vocês. Bom, a Kabum tá agora... Passou pra Série A. E a gente vai mudar de casa. Mudar não, que eu não tô ainda. Mas vai mudar de casa, vai pra uma casa melhor, maior. Eu não fui ainda pra casa da Kabum, pelo fato de ter jogador de LOL ainda. E não tem muito espaço pra todo mundo. Mas quando tiver uma casa maior, a gente vai ter que se reunir pra o time ficar mais forte, né? Porque o trozamento aumenta e tal. Eu sou muito apegado à minha mãe também. Tipo, isso daí é... Vai ser complicado pra mim sair, mano. Muito complicado. Minha mãe mesmo é muito apegada a mim. Mas isso é... É coisas da vida, mano. Você tem que largar as coisas pra ir atrás do sonho. Não tem jeito. A gente joga muito campeonato à noite, assim, ó. Quando bate umas oito horas, tem um campeonato. Tem um X-treino que é muito forte pra esse campeonato. A gente joga ele e depois disso é sem rumo. Às vezes nós jogamos 4x4. Às vezes nós jogamos campeonato se tiver. Mas geralmente começam os treinos ali depois das seis. Aí antes disso, os meninos treinam mais individual, sabe? Solo versus squad. Eu jogo um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Mas quando é treino com nós, todo o time reunido mesmo, é a partir das seis. Todo dia. É o foco. Mano, acho que eu não faria nada. Porque se eu tô aqui, eu acho que Deus fez a história certa pra mim. Eu acho que eu tô... Graças a Deus. Quem vive de passado é museu, né, mano? Então a gente tem que focar mais no presente mesmo. Se deu certo é porque Deus colocou a mão e falou vai. É surreal, sabe por quê? Porque quando eu comecei, mano, eu assistia todos esses caras, mano. E os caras tá todo do meu lado hoje em dia. Tipo, assistia, mano, muito cara, muito cara que eu assistia. Hoje em dia eu jogo junto, jogo na live do cara, jogo campeonato com o cara. Tipo, é uma coisa que falar pra rapaziada nova é não desistir, mano. Porque isso é louco, mano. Isso é surreal. Você nem acredita se você tá jogando com o cara que você assistiu há mil anos, sabe? É uma coisa legal demais, mano. Tirar os hacks, mano, pra não estragar o jogo. Porque esses hacks aí não tá dando não, galera. Tira esse hack aí, mano. Tá foda. Cheio de hack nesse jogo, mano. Só eu tiro o hack mesmo que o jogo tá perfeito. Então, mano. Tropa. O que eu falo pra vocês, mano. Antigamente eu jogava no celular. E era muito difícil, mano. Jogava no celular que descarregava rapidão também. Mesma fita. Aí com o tempo, mano, eu consegui ganhar um computador em golfe ali. E o computador era péssimo, mano. Era horrível. Eu não conseguia. Travava muito. E mesmo assim, eu consegui jogar com os caras que estavam no nível alto, assim. E, mano. Tropa. Não desiste, mano. Não desiste mesmo. Porque mesmo com peça ruim, com o tempo, assim, as coisas vão melhorar, mano. E, tipo, tenta... Minha mãe vai vir com os conteúdos novos aí. Explicando pras mães também como que era pra ela. Ela vai vir com esses negócios, mano. E eu quero que vocês vão lá assistir ela. Que vai dar bom. Ela vai motivar vocês bastante também. Pode ter certeza. Tchau. 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 Tchau.